Vem por em cima Exatamente isso que eu queria E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Street Fighter V no Playstation 4 Bora aí, continuar a nossa série Batalha Online Jogando online aqui com alguns personagens Fiz com 3 personagens já Agora o quarto eu vou jogar com Nash, tá? Vamos lá, vamos esperar aqui eu ser desafiado Pessoal que tá acompanhando aí Por favor, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aí, o favorito, beleza? Custa nada aí apoiar o canal, beleza? Você que não tá inscrito, inscreva-se aí Pra acompanhar os próximos vídeos Vamos aguardar aqui A gente ser desafiado, qualquer coisa se demorar muito Eu dou um pequeno corte no vídeo A gente já vai pra primeira batalha Lembrando que Essa série eu tô fazendo aí Três lutas por vídeo, tá bom? Foi rápido, é? Já foi desafiado Agora eu vou jogar com Nash Não é um personagem que eu jogo direto É... Tô aprendendo a jogar com ele ainda Mas vamos tentar se virar Perigoso de a gente pegar umas cascas grossas aí Tô com três vitórias consecutivas No vídeo do... Acho que do quem, mano? A gente chega a ter sete vitórias consecutivas Aí o cara chegou um bison lá Acabou com a festa, mano Hehehe Bison é chato O cara tá com pressa Tamo no Brasil, vamos lá Desperto não Puta, ele tem um bagulho Ele ficou o seguinte Legal Tá, a vantagem dessa... Dessa magia É o seguinte Que ela é lenta Mas é o contrário Você dá a magia Dele com o forte E ela sai lenta E demora pra sair Agora A fraca sai rápida Hum, tem G Opa Opa Ah, ele pegou o meu esquema já Vem comigo Vem, por em cima Exatamente isso que eu queria Não vai fugir Senão vai ficar feio, hein, mano Termina a luta Tava querendo dar especial Mas Melhor não arriscar, né Galera O que vocês acharam Desse cenário Do Brasil Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião De vocês Vamos tentar desafiar ele Novamente Se ele for Um dos meus Que gosta de jogar Ele vai aceitar Bora Boa 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 Gostei de ver Gostei de ver Ah, o gancho do Nash é uma bosta Hum, bem escrotinho esse combo dele Ai, olha, olha, ligeiro Tentei fazer uma graça ali Cara, isso é uma magia, porra Tive que finalizar o lance ali, né, cara Não vou arriscar, mano Um combinho que eu levava ali já era Aliás, uma voadora e uma banda Já acabavam comigo Ele não tem gancho, cara Que merda Boa, garoto Só que você foi muito longe Vou em cima Legal Ah, moleque Bacana, bacana Maurício e Mau Mau Valeu, cara Deixa eu ver se dá pra desafiar ali de novo Ah, e saiu fora Vamos encontrar outra aqui Três lutas por vídeo, tá, galera Tá Vamos esperar a gente ser desafiado aqui Beleza Chegou um desafio aqui pra nós Vamos lá Vamos jogar aqui a última luta do vídeo Três vídeos É, três vídeos, ó Três lutas por vídeo, beleza Vamos ver quem é que vai entrar no nosso caminho Lembrando que eu posso jogar com quem Quem tem o jogo no Playstation 4 e no PC Tem um amigo meu que tem o jogo no PC A gente joga normalmente online Da Nash contra Ryu Ryu é sempre casca grossa Já jogou muito, cara Três mil quatrocentos e sessenta e dois Puta, é Puta, o cara é do Chile, mano Vai ficar uma bosta a conexão, mano Aí complica, né, velho Deixa eu ver Ou não Vamos tentar O cara deve jogar muito Olha O cara joga, hein, mano Logo o Nash que eu não sei jogar muito Caramba, não tá dando um golpe, porra Ah, quase dei O cara nem joga, né, velho Olha Vem comigo Puta, que bosta, mano Nossa Sai daqui O cara joga, o cara joga Pelo ranking dele ali Dá pra saber que ele joga bem, mano Ele já jogou bastante O caminho do Radu Se eu tivesse com o Ken aqui Ou com o Ryu, eu ia dar round, mano Mas com o Nash vai ser difícil Mesmo assim, eu vou tentar O foda é que ele não tem gancho, cara Sai, zica Olha, não tem gancho Defende Merda Ah, não Já era Maluco joga bem com o Ryu, hein, meu Foda Beleza, galera Terceira luta, hein Do vídeo Duas vitórias e uma derrota Pegamos aí uma casca grossa E eu jogando com o Nash Fica difícil, né, mano Mas de boa O cara joga muito bem A gente tem que reconhecer, né, cara O cara já jogou bastante também Bem ranqueado Já jogou um bocado Então vamos finalizar o vídeo por aqui Beleza? Muito obrigado aí Por ter assistido mais um vídeo no meu canal Não esqueça de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau